Você vê como é que o mundo tá louco, meu irmão? O tal do mamãe falei. Porra. Mamãe falei? Mamãe falei, esse deputado que, porra, foi lá pra Ucrânia, meu irmão. Falou um monte de merda. Você falou um monte de merda. Porra, meu irmão. Não, e pior que... Isso, esse tipo de coisa que você... Porra, brother. Quando você pega e manda pra galera, pros amigos, falando... Acho que falar de sacanagem e tal, esse tipo de coisa não pode... Porra, bicho. O mais filho da puta, além, mais filho da puta que ele, foi o cara... O cara que mandou. O amigo, né? Que dedou, né? Que mostrou. Que merda. Meu irmão, a vida do cara acabou em 10 minutos. Pois é. O cara chegou no aeroporto, aí vieram entrevistar ele, ele tava achando que... Porque ele foi fazer lá uma boa ação, lá, sei lá, não sei o quê. Aí ele começou a dar entrevista, ele falou, Vem cá, meu irmão, tu falou aí das mulheres, refugiaram... Mas o cara começou a ficar azul, bicho. Porra, acabou a vida do cara. Acabou, viu? Acabou a carreira, a vida... Também ele falou muita merda, né, cara? Falou muita merda. Falar que as mulheres davam mole porque são pobres, são fáceis. Porque não tem dinheiro. É muita merda, é muito... Hoje em dia a vida tá um perigo por causa disso aqui. Qualquer frase, qualquer frase maldita, qualquer foto mal enviada, você precisa não tirar fotos, não escreva nada. Não, mas é, bicho, cada hora vem umas notícias malucas, né, meu irmão? Toda hora é uma, né, brother? Toda hora é uma. O que você mais gosta de assistir, né? Falou que você gosta de séries. Cara, eu vejo, exatamente, eu vejo muita série, assim, né? Eu gosto de ficar vendo séries na TV, vendo bastante coisa. Vejo muita coisa ruim também. Mas eu adoro ver séries. Eu não vejo mais TV aberta. Eu não vejo mais TV aberta. Tu não me vê lá no Ratinho, segunda-feira? Não vejo. Não vejo. Tô lá no Ratinho, cara. Ah, não vejo. Porra, tá de sacanagem, porra? Não vejo. Porra, toda segunda-feira eu tô lá no Ratinho, porra. Pois é, não vejo. Foi mal, não vejo. Porra, liga lá, porra. Não vejo. Não vejo. Porra, deixa ligado. Big Brother, Big Brother. É, pois é, pois é. Big Brother, tu não vejo Big Brother também. Tu iria pro Big Brother se chamasse o Big Brother? Não, eu ia ser expulso, sério. Tu acha? É, claro. Primeiro, eu ia tomar banho pelado, porque eu não acho isso um absurdo você chegar no Big Brother. Cara, uma vez eu viajei, fui gravar uma novela em Paris, o Pé na Jaca, a gente foi gravar uma novela em Paris, e lá eu vi os Big Brothers da Itália e da Espanha. Meu irmão, lá, neguinho transa, na piscina, neguinho tava banho pelado. Não tem esse pudor. Eu acho um absurdo. Mas é da cultura do Brasil. Pois é, pois é. Mas o Brasil, que é um país tão livre, né, tão liberal. Pois é. Um país tão liberal e é tão careta na televisão, sabe? As pessoas pegam, não pode tomar banho pelado, não pode transar em lugar nenhum. Não pode, sabe, tem que transar debaixo do lençol. Todo mundo sabe que eles tão transando ali, cara. Por que que não pode transar? Claro, não, vai virar um fim pornô. Lá fora, neguinho transa com todo lugar, cara. Não tô muito preocupado. Não teria coragem, gente? Não, aí que daí eu ia ser expulso. Tu ia ser expulso? Eu ia ser expulso. Tu ia tomar banho pelado? É, eu ia tomar banho pelado. Eu ia falar merda. Eu ia falar merda. Eu ia ficar bêbado, ia ser uma merda. Eu faço muita merda quando tô bêbado. Ô, a isso. Entendeu? É, ia ser uma merda. Eu te aconselharia não muito. É, é, é. Ia ser uma merda. É, é, ia ser uma merda. Eu também, às vezes, eu não posso beber, meu irmão. Você não bebe. Você não bebe, senhor. Mas há um tempo atrás eu bebi tanto, meu irmão. Bebi tanto que eu pedi o... Eu tava lá numa festa, meu irmão. Aí pedi o Uber. E o Uber demorava, meu irmão. Demorou, demorou, demorou. Porra, e me levaram pra casa, meu irmão. No dia seguinte, meu irmão. Eu recebi um monte de notícia do Uber. Parabéns, senhor Sérgio. Agora manda seus documentos. Eu me cadastrei pra motorista do Uber. Então bebo que eu tava. Eu não posso beber. Eu não posso beber. Pois é, eu também não. Tu bebe e faz merda. É, eu bebo e faço merda. Que tipo de merda que tu faz? Ah, eu me batei carro. Já cheguei... Bom, quando eu dormia, eu não tava bêbado. Mas eu tinha virado à noite, quando eu capotei o carro. Eu não tava bêbado, mas eu já tava bem cansado. É... Já... Um porrado, já fui... Já madei pelado na praia. É, mesmo? Sabe assim? Você sai andando pelado. É, não, não. Andando pelado, não. Você pega... Você vai... Cara, não é andando pelado. Tá no bar com o cara, o cara começa a beber. Não, não é. Aí você fala, porra, eu vou no carro pegar negócio, os caras saem pelados. Não, não é isso. Que porra, hein, barbento? Cara, você vai... Teu amigo esse ali é... Puta que... Na época que... Os caras são malucos mesmo. Na época que a gente que eu ia em boate, né, que você ia em descanto do mundo da ciberia e tal, você pegava, ficava lá até o final, pegava uma gatinha qualquer, falava, vamos ali, vamos na praia. Pô, ia pra praia, o sol nascendo, tirava a roupa e tava na água. Pelado, bêbado, doido. Muita confusão. Já foi esse bode dos pelados, Rabelo? Não, dos pelados não, né, bicho? Não, não. Mas uma vez a gente foi na boate, tava até a Mary, salvou a situação lá. Ah, é? Mas ali eu não tava bêbado, né? Quer dizer, a culpa é da menina. A menina deu um mole pra ele, ele pegou e tava. A mulher não viu que a menina tava acompanhada com um lutador de jiu-jitsu. Puta que... Não, não foi assim. Conta tudo, Rabelo. Não foi assim. Rabelo, conta você, Rabelo. Só sei que é o seguinte, que na hora de sair da da boate, a gente tava fazendo uma turma lá fora. É, de jiu-jitsu. E aí a Mary ajudou. Jiu-jitsu. A Mary ajudou demais. Porque a Mary conhece os professores. Exato. O nosso filho, Orlando, porra, é faixa preta, é jiu-jitsu. Exato. Até salvou vocês, velho. Falou ela falando desse cara. Só um louco, cara. Não, então foi o seguinte. Não foi, não foi... Pachim vai se defender agora. Não, eu não vou. Porque não tinha mulher na coisa. A gente, eu tava... Foi numa discoteca, numa boate lá na... Onde foi, Lebron? Provisório. Provisório. Ipanema. Ipanema. E aí tinha dois andares. O andar de cima era pista de dança e tal. Tinha acabado de fazer a novela. Então, a minha primeira novela. E aí tinha... Naquela época tinha os jiu-jitsu, né? Tinha os caras que ficavam... Que tão na boate só pra arranjar briga. E aí eu fui andar numa boate... Fui caminhar. Perto da pista de dança, assim. E o cara veio e me travou. Me deixou passar. Eu peguei e passei. Aí, quando eu passei, falei assim... Tava um brother amigo na minha frente. Falei assim... Pô, tá cheio de babaca. Ele falou, o cara falou. Pô, tem muito babaca aqui. Eu falei... Eu olhei pra trás e falei assim... Pô, pode crer, tem muito babaca. E continuei andando. Irmão, o cara desceu. Falou com os amigos, não sei o quê. Falou com os amigos de Juteca. Fui lá pra fora. Daqui a pouco foi... Não foi a Mary, quem? Alguém veio me falar. Falou, não sai lá pra... Não sai. É, hoje. Não sai. Porque tão ninguinho tá querendo te pegar lá. Aí eu falei com a Mary. A Mary falou, o que é que tá acontecendo aí? E eu querendo sair. E eu querendo sair. Eu queria sair. Não pra brigar. Eu ia sair pra explicar. Falei, gente. Não tem verdadeira. Não quero brigar. Não quero nada disso. A Mary foi lá. Deixa comigo! Deixa comigo! Deixa comigo! Deixa comigo! A Mary saiu. A Mary saiu da boate. Foi lá, conversou com os caras. Os caras voltaram pra mim. Fica tranquilo. Isso é muita merda. Isso é muito bom também. Tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. Me salvou. Que malandro. Que? Os caras iam me matar. Eu ia dormir mais cedo. Por nada. Você gosta de dormir? Sérgio, por nada. E como é que você vai acreditar que não vão fazer nada? Isso é problema saída. Furi quando passava o meu Wi-Fi. Por nada. Os caras iam me matar. Por nada. Porque os caras estavam em, sei lá, 10. Mas tu nunca brigou, né, Marcio? Já, já briguei. Já saí na porrada? Já briguei. Já saí na porrada. Mas por quê? Cara, na verdade, na época eu morava em São Paulo, antes de ator, antes de tudo. Não, não. Não riu, não. Na época eu tinha um amigo que era muito briguento. Hoje já morreu o Paulinho. Ele era muito briguento. Ele gostava de uma briga. E nós andávamos muito juntos, né? Éramos em três, eu sou o Paulinho e o Celso. E ele não levava esse avô pra casa, não. Qualquer merda ele encarava. E a gente tava junto, normalmente eu ia... Ia junto no barco. Acabava entrando no barco, entendeu? Isso eu tinha 16, 17 anos, 18 anos. Mas tu brigou a fazer uma luta, assim? Não, não, nada. Eu só... Não, brigava não. É, brigava não. É, é. Não, mas eu... Mas ia bem. Bem, bem, bem. E aí a gente brigou. Eu participei de umas duas, três lutas com ele. Briga, assim, umas duas, três vezes com ele. Mas tudo ele sempre, ele que começou. Uma vez... Boa companhia. Não, mas ele é gente boa pra caramba. Era um cara muito legal. E faz aniversário do mesmo dia com a gente. Dia 14 de junho. E aí, ele... Uma vez, a gente foi numa boate lá em São Paulo, pra gente viajar pra Araraquara. Então a gente falou, vamos nessa boate aqui, a gente fica aqui. Depois da boate a gente vai pegar um... Gente, é de trem. Gente, a gente foi pra Lapa. Olha as coisas assim. A gente foi pra Lapa, numa boate, na Lapa. Pra depois ficar na boate até a boate fechar. Pra depois a gente pegar o primeiro trem pra ir pra Araraquara. E não sei, tu ficava pelado também aqui dentro da praia? Não. Não sei, porra. Não, não, não. Não sei porque ele... Quando sai das boates, aqui no Rio é pra praia. Ali é o trem. Depois o cara fica pelado no trem, porra. O trem tá muito quente, porra. Bem louco. Aí a gente foi... Ele foi com a minha namorada na época, ele foi com a namorada dele na época. Pô, ficamos na boate lá, tal, tal. E a gente gostava de dançar muito. A gente dançava, né? A gente gostava de dançar. Eu dançava muito Rock e a Billy. Sabe o Rock e a Billy? Que é aquele... Que é isso? Ah, tá. Você joga pra cima, faz com bola. Quatro, Rock e a Billy. Anos 60. Anos 60, é isso. E a gente dançava Rock e a Billy. Sempre com as nossas namoradas, elas também sabiam dançar. E aí, normalmente abre uma roda, né? No meio do salão, abre a roda pra você dançar Rock e a Billy. Aí, eu dancei com a minha namorada, ele entrou com a namorada dele, como eu parei de dançar, ele começou a dançar com a namorada dele. Aí tem um cara que começou a fechar a roda. Aí eu vi que o cara tava fechando a roda, eu entrei atrás do cara, pinquei o pé aqui, fiquei de posse pro cara, pro cara não fechar a roda. Entendeu? Então eu não deixei o cara fechar a roda por causa do Paulinho. O cara saiu... Aí, na hora que o Paulinho acabou de dançar, legal, sai o cara, o cara voltou e... BUM! Me deu um morro na cara, né? É que caiu. Aí, não, me deu um morro na cara aqui. Quando eu voltei, um amigo dele desse tamanho enorme, não, não bate no meu amigo que ele tá bêbado, por favor, pelo amor de Deus, não bate no cara, não bate no cara. Eu falei, não, o cara tá sangrando aqui, como é que não bate no cara? Não, não bate no cara, não bate... Isso, isso, enquanto eu tô discutindo com o cara grandão, a minha namorada virou o Paulinho e falou assim, ó, acertaram o Pasquinha ali, irmão. Aí o cara foi, o Paulinho, quem foi? O cara falou, tá ali, o cara tava postado na parede, assim, no copo. Aí o cara foi, o Paulinho chegou e falou assim, irmão, agora é comigo. BUM! BUM! Tupiu o cara, o cara foi, caiu no chão, desmaiado, segurando se vieram. Quando o cara tava passando por mim, eu peguei por baixo da... Pô, o cara me disse, tem uma mata aqui. Eu peguei dele mais uma porrada, o cara desmaiado, foda-se. Aí ele foi pro banheiro, foi pro banheiro, chegamos lá, encontrei o cara, o cara, vem, 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 caminha, então vem embora. Queria brigar, foda-se. E aí, os caras saíram, eles estavam em turma, eles deviam estar num 5, 6, tava só eu e o Paulinho e as meninas. Os caras saíram da boate e ficaram esperando a gente lá fora. E eu falei, e agora, Paulinho? Agora a gente vai ter que ficar aqui até o final mesmo. Chamou a Mary. Não, a Mary não tava lá. Chamou a Mary, pô. A Mary não tava lá. A Mary salvar. A Mary não tava lá. Aí a gente ficou, cara, nós somos as últimas pessoas na série da boate, as caras saíram de embora. Mas isso era 6 horas da manhã. Você chamou dos anos? 17, acho. Tu deu muito trabalho pra tua família? Cara, eu sei. Você era aquele cara que tava... Ah, assim, eu dei trabalho, eu era espuleta, assim. Eu empinava quadrado, né? Eu adorava empinar quadrado, jogar filha, brincar na rua. Eu sempre fui roeiro. Gostava de ficar na rua. Então eu empinava quadrado em cima do telhado da minha casa. Então eu quebrava muita telha, minha mãe. Muita puta comigo. Muita, 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 muita. Eu vivei em São Paulo, é. Eu vivei em São Paulo, é. E eu brincava na minha rua. Na minha rua, na rua de cima e na rua de baixo. Eu gostava de brincar de polícia ladrão. Eu adorava fazer essas coisas. Eu fui bem criado, eu adorava. É, não falo de inglês. Exato. Que merda. É, que merda. Carrinho de rolimã. Oh, andava demais. Polícia ladrão. Que isso. Bolinha de gude. Pião. Jogar botão, né, cara? Taco, botão. Então tudo isso eu fiz. Eu também, eu também. Eu fiz muito disso, cara. Eu também. Minha infância foi por aí. Minha felicidade de ter uma infância assim. Eu jogava bola na rua, meu irmão. No país de bicicleta. Atar de bicicleta, de skate. Pô. Na rua também, ele pica, me imagina. Não tinha também muita violência, né, certo? Não, não tinha, não. Tranquilo a gente, cara. É, era tranquilo. Era difícil morrer. O médico falava pra mim, meu irmão, morrer é muito difícil. Ninguém morria, que nem agora. O cara sai na rua, tá ali parado com o celular, toma um tiro, morre. É verdade. Bala perdida, não sei o que lá. É verdade, é verdade. O bagulho tá, meu irmão, viver já é uma dádiva, né, cara? É, é verdade. Viver é uma coisa... Era um pouquinho menos difícil de se viver. É verdade.